Boa noite, presidente Ronaldo Napeloso, William Afonso, colegas vereadores, quem nos assiste na tribuna em casa, senhoras e senhores. Relatar que a gente, eu e o vereador Geis Sabonete, estivemos no sábado em Brasília, a convite do deputado Wanderlei Macris e com o apoio do deputado Roberto Massafera para participar da Convenção Nacional do PSDB, que elegeu o senador Aécio Neves como presidente do nosso partido. Lá estavam lideranças como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Gerardo Alckmin, Aluísio Nunes, Silvio Torres, o próprio Wanderlei Macris. E a gente também aproveitou na segunda-feira para estar fazendo uma visita no Congresso Nacional. Fomos conhecer a estrutura do Senado, da Câmara dos Deputados. Visitamos o gabinete do senador Aluísio Nunes, do Aécio Neves, do deputado federal e presidente do PSDB Estadual, Duarte Nogueira. E visitamos também o gabinete do deputado Wanderlei Macris, que já, no final do ano passado e começo desse ano, já destinou mais de R$ 1,3 milhão em emendas parlamentares para o nosso município, sendo R$ 350 mil para a ala de queimados, a instalação da ala de queimados, a solicitação do nosso companheiro, Dr. Lapena. R$ 300 mil também para compra de equipamentos para o Hospital Maternidade Gota de Leite, também solicitação do Dr. Lapena. Na área do esporte, a gente teve a solicitação do vereador Geis Sabonete, R$ 250 mil para a implantação da área de lazer no Maria Luísa. Temos também aprovado a emenda de R$ 250 mil para a construção da quadra de esportes do Jardim Pinheiros, solicitação de emenda parlamentar do Tenente Santana, na legislatura anterior. E tem a minha solicitação de R$ 200 mil para a implantação da lavanderia tipo industrial no Lar São Francisco de Assis. Então, foi muito importante essa visita para a gente firmar essa parceria com o deputado e conhecer a estrutura do Congresso Nacional. E foi um outro fato interessante que nos chamou muito a atenção é o fato de não encontrarmos em Brasília o gabinete do deputado do PMDB, Édio Lopes.